Fala pessoal! Nesse vídeo eu vou estar mostrando como controlar as cores de um LED RGB através de um aplicativo Android usando a comunicação Bluetooth. O aplicativo é disponibilizado na loja e o link para instalar está na descrição do vídeo. Para este projeto vai ser necessário alguns jumpers, dois resistores de 10K, um resistor de 1K, um módulo Bluetooth e um LED RGB difuso catodo comum. Antes de tudo é preciso saber como funciona esse LED e basicamente o sistema de cores RGB. RGB é a sigla para vermelho, verde e azul. Essas cores podem ser combinadas de várias formas, de maneira que formem diversas outras cores. Cada uma das três cores podem assumir valores que vão desde 0 a 255, responsável pela intensidade dessa cor. Vamos usar o exemplo da cor vermelha, onde o valor 0, a cor está menos intensa. Conforme o valor aumenta, a cor vai ficando mais intensa, até atingir o valor máximo de intensidade, que é a 255. Agora aqui eu tenho alguns exemplos completos do sistema RGB. Para representar a cor preta, as três cores possuem o valor 0. Para representar a cor branca, as três cores possuem o valor máximo, que é a 255. Para representar o amarelo, as duas primeiras cores possuem o valor máximo e a última o valor 0. Para essa outra cor, os valores são estes. E para essa última cor, os valores são estes. Em teoria, é possível representar todas as cores no LED RGB. Mas, como vamos ver, não é isso o que acontece. Há dois tipos de LED. O catodo comum, o que vou usar, onde ele possui três pernas, que recebe o positivo, cada uma responsável por uma cor. E a perna maior, onde vai ser ligado no negativo. Dentro do invólucro, ele possui os três LEDs, vermelho, verde e azul. O anodo comum é diferente. Os pinos responsáveis pelas cores, é ligado no negativo, e o comum, é ligado no positivo. Há também outra diferença. Esse LED é o difuso, o que vou usar, e este outro é o transparente. O transparente é ideal, onde queremos acender uma cor por vez, devido ao invólucro ser transparente e não dar a sensação das misturas das cores. O difuso já é ideal para esta aplicação, pois o invólucro é meio fosco. Voltando aqui, a função AnalogWrite no Arduino, responsável pelos pinos PWM, é ideal para esta aplicação, pois pode ser passado como argumento valores que vão desde 0 a 255. Esses valores definem a voltagem do pino PWM. Dessa forma, conseguimos definir a intensidade de cada uma das três cores. Por exemplo, passando 0 como argumento, o pino terá 0 volts. Passando 128, o pino terá mais ou menos 3,5 volts. Passando 255, o pino terá 5 volts. Vamos ver aqui um exemplo, onde eu tenho o LED RGB, os resistores e conectando o LED nos pinos PWM, 6, 5 e 3 do Arduino. Supondo que queremos que o LED fique com a cor amarela, o código RGB é esse. Então, setamos o pino 6, responsável pela cor vermelha, com o valor 255. O pino 5, responsável pela cor verde, também com o valor 255. E o pino 3, responsável pela cor azul, com o valor 0. Agora aqui eu vou fazer a montagem na protoboard. Primeiro, encaixando o LED RGB. Conectar a perninha do negativo, no negativo da protoboard. Na perninha responsável pela cor vermelha, vou conectar o resistor de 1K. Na perninha responsável pela cor verde, conectar o resistor de 10K. E, na perninha responsável pela cor azul, também conectar o resistor de 10K. Vou pegar o Arduino. E conectar a perninha do vermelho do LED, no meu caso, no pino PWM7. Conectar a perninha do verde, no pino PWM6. E a perninha do azul, no pino PWM5. Agora, conectar o módulo Bluetooth na protoboard. O VCC do módulo, conectar na trilha do positivo da protoboard. O GND no negativo. O TX do módulo, aqui no meu caso, conectar no RX1 do Arduino. E o RX do módulo, conectar no TX1 do Arduino. E vou estar alimentando a protoboard com 5V do Arduino. E a montagem está pronta. Aqui eu já fiz a codificação. E o código também está no link na descrição do vídeo. Declarei algumas variáveis aqui no começo. Inicializei a porta Serial1. Na função loop, eu tenho uma condicional que verifica se tem dados vindo da Serial1. Ou seja, do Bluetooth. Caso tiver, então vai ler esse caractere e armazenar numa variável do tipo caractere. E depois aqui eu vou concatenando os caracteres em uma variável do tipo string. E incrementando uma variável de controle de tipo inteiro. O aplicativo envia pelo Bluetooth o código RGB sequencial. Ou seja, 9 caracteres. Quando a variável controle tiver o valor 9. Quer dizer que todos os caracteres foram recebidos. E atribuído a variável RGB. Depois aqui, a string com o código RGB é quebrada. Separando o código para cada cor. Vermelho, verde e azul. Depois os valores são convertidos para inteiro. Para que possam ser passados como argumentos pela função analog write. Definindo então a intensidade para cada uma das três cores. Agora é só fazer o upload e testar. Vou executar o aplicativo. Aqui eu já estou com o módulo pareado. Caso contrário, seria necessário fazer o pareamento antes. Nesse momento o LED está apagado. É só tocar na lâmpada e escolher a cor. Agora é só fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, por enquanto é isso pessoal Até o próximo projeto Legenda por Sônia Ruberti